Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa série do Dark Souls 2, ok? No episódio passado nós tínhamos a salvo uma menina que estava ali convertida em pedra, ok? E então a partir daí nós conseguimos abrir ali aquela porta, ok? E então demos esta passagem. Vamos, temos aqui mais umas portas cá em cima, vamos ver então o que é que tem aqui, se consigo passar por aqui, não, tenho que saltar, vamos então dar aqui um salto, e vamos ver, opa está ali mais um bicharoco, antes que ele me coloque já a veneno em cima de mim, sempre uma bebida boa, que eu o ataco já, outro, estou aqui, opa, alma de cabaleiro orgulhoso e uma infige humana, muito bom, muito bom, muito bom, esse alma do cabaleiro deve valer bastante, bastante alminhas, opa, e ali vamos vir àquele lado agora, foi um salto falhado, anda, salta maldito, ah, aqui temos um baú, um salto falhado, deixa passar isto ao lado, fragmento, oh, mais um fragmento para melhorarmos o nosso, o nosso frasco da vida pessoal, é, é, já é o que eu vou fazer rápido, depois já ali a, a majula a melhorar aqui o frasco aqui, agora temos 6 frascos, e mais um, muito bem, muito bem, vamos lá continuar, onde é que nós estávamos, aqui, Epa, está aqui outra vez, esse lagarto, ah, maldito, morre maldito lagarto, agora sim, conseguimos o nosso salto impecável, e aí, e aí, e aí, que é isso, que não morreste, meu, quase que me, quase que me envenena, são muito emvenenadores, é, que é isto, é, fechar a porta, bem, aqui não temos mais nada, e vamos então seguir, vamos então seguir, não, como é que eu abro esta porta? Epa, lá venhamos outra vez, eu abro esta porta aqui, O que é isso? Bosques sombrios Opa! O que é isso? Já assusta? Vamos ai! O que é isso? O que é isso? Estavas a querer roubar o corpo desse gajo? Alma debilitada Esta deve valer pouco Deixa-me meter aqui um abidinha Aqui a melhor defesa é o ataque Pessoal portanto já sabem É Despadadas Com as duas mãos neles Epa! O gajo lançou-me qualquer coisa Está quieto maldito Vamos lançar pedras ou o que? O que é? 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 Pronto é pá aqui são muitos é pá lá no sítio dos ratos nós tínhamos que colocar lá muitas do que não sei se são necessárias colocar lá todas ou não mas a verdade é que tínhamos colocado alguns e já temos dois eu acho que para ali não há nada lá alguma coisa não ei 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 pá falhei calma falhei meus golpes todos é mais uma fogueirinha das boas e pronto já sentaram os inimigos vão fazer respawn mas aqui já para trás já não interessa temos aqui umas escadas vamos ver o que é que tem aqui atrás e é pá ali está cheio de inimigos ePÁ ePÁ Tem aqui vários caminhos Ei, ei, ei Tereste-me uma pedra, meu? Que é isso, meu? Anel de proteção de vida Gran alma de cavaleiro Este sim, este aqui vale a pena, pessoal Portanto, fiquem bem o local Este aqui vale a pena Espada larga Vamos já ver aqui o nosso anel Este anel é só para não perdermos tanta vida Quando nos transformarmos em oco Portanto, eu vou retirar este E vou colocar O anel da vida Epá, eu acho que Deixem-me ver bem o que é que lá dizia Durabilidade atual Ao chegar a zero O objetivo se rompe E as ineficazes durabilidades Descansando numa fogueira Portanto, ele também gasta Tipo, as armas Quando nós sentamos na fogueira Ele é a mesma coisa que as armas Elas reparam-se Mas se ficar, tipo, partido Temos que reparar depois Talvez no ferreiro Pelo menos as armas é Epá Epá Que é isto, meu? Ei, já me estou a assustar Este gajo Epá, que é isto, meu? Este gajo não está aqui para brincadeiras, meu? Ei, meu? Calma aí, meu Calma aí, contigo, meu Oh, oh Já foste? É sim, ele É mais a aparência do que outra coisa Olha, o Titânio Cintilante Isto dá para melhorar aquela espada Epá Ei, ei, ei Ei, mata dragões Não sei o que É a escudo do Falcão Dourado Epá, calma aí Que eu estava a ver as coisas, meu Eu acho que fiz aqui uma finta Eu acho que fiz aqui uma finta Muito boa É que estes gajos apanham-nos assim pelas costas É que nem a visão Epá, aqui uma passagem Santuário Santuário Del Inverno Muito bem, vamos ver se dá para abrir a porta ou não Busca almas mais poderosas Epá Pelas vistas, só posso vir aqui quando tiver Quando tiver matado os bosses Os chefes Bem, aqui não dá para passar então temos que ir para trás Nós aqui já matamos tudo Somos muito matadores Ei, 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 que susto Para nós fomos para aquele sítio, será que este é o mesmo? Não, não me parece que este é o mesmo sítio, parecem-me sítios diferentes Anel de lágrima de pedra roja O que é que serve este anel? Ah, qual é que é? É este aqui Aumenta os ataques, ah, os ataques físicos com o peixe Aumenta os ataques físicos com a vida baixa Mas é a mesma coisa, ok? Ele Ele também se desgasta Ele é bom às vezes para derrotar os bosses Esse anel é bom, ok? Pronto, aqui também Apresenta o símbolo do rei Ok, mais uma porta Como tem lá naquele Lá na zona do gigante Também tinha lá uma porta dessas Que eu mostrei E aqui também Já está visto Não há mais nada Já vimos aqueles dois lados Agora faltei por aqui Aqui só tem um Só tem um Epa, que nebulina é esta, meu? Oh Vês nada, meu? O que é isto? Ui, fantasma, meu, aqui Quem és tu, meu? Ei, 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 ei Ei, amigo Ei, amigo Calma lá, meu Calma lá contigo É isto, meu Não fostes Pois é Pensas lá por seres invisível Que escapas da minha espada Escapas não É assim Mas eu não vejo nada, pessoal E certamente Epa, é bom perder aqui Ei Que susto, quem és tu? Ei, ei, ei Epa, um gol para as costas, meu Mataram-me O que é isto? Ah O anel da vida, pessoal Nós morremos E ele Acabou por Nós não ficámos ocos Muito bom este anel Só que foi destruído Ok Agora vou tentar Colocar o outro Vou ter que reparar Não sei como Não sei se é no ferreiro É assim Por aqui já está visto Que Epá Nós vamos ter que ter Alguma habilidade especial Ok Para poder passar aqui Porque É assim É muito Muito facilmente Nós nos vamos perder Não nos vamos perder Muito facilmente É assim Eu queria recuperar Minhas coisas Ah mas pelo visto Não perdi nada Ok Então vou Vou sair daqui Para trás Rápido Epá Já quase me perdi Outra vez Isto é muito fácil De nos perdermos Não Isto vai ficar Para outra altura Eu vou tentar Ir para outro sítio Porque por aqui Não vai dar Este capítulo Vai ficar por aqui Também Ok Ainda não descobri A forma de passar Ali aquela néboa Ok Portanto Vamos ter que escolher Outro caminho Portanto Vai ficar por aqui Então se vocês Estão a gostar da série Já sabem Deixem o vosso Like favorito E até ao próximo vídeo Pessoal Um grande abraço Fui E